Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS, hoje dia 14 de junho, sextou, sexta-feira, e eu trago pra vocês uma surpresa maravilhosa, inclusive deu na mídia, tá no jornais, saiu novas informações aqui pra você aposentado e pensionista, temos notícia boa pra trazer pra vocês aqui também, então já vão se preparando aí porque as notícias são boas, eu sei que vocês vão gostar, então é só prestar atenção pra você não perder nada. Antes eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, o Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, previdenciário e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam, então clica aí no botão de se inscrever pra se manter atualizado, deixa o like gente, deixa o joinha porque o seu joinha nos ajuda muito aqui no canal, compartilha o vídeo, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, então bora lá participar, bora lá se atualizar de tudo que ocorre no mundo da previdência, então eu convido você, esse convite aqui pra você vir fazer parte dessa família do Alô NSS, é sempre um grande prazer, uma grande honra ter cada um de vocês aqui junto com a gente e eu sei que a Mariana Conceição já tá aí porque ela não perde o vídeo, eu sei que a Rita Santos também tá, eu sei que o Josino tá aí, eu sei que muita gente, né, Alberto Portela, muita gente aí segue o nosso canal todos os dias e não perde nenhum vídeo, então eu queria mandar um beijo especial aí pra vocês, tá? Obrigada por todo o carinho, por toda a audiência e bora trazer 5 notícias aqui agora e entre as 5 notícias, uma é maravilhosa, uma eu tenho certeza aqui que vocês vão gostar e muito, tá bom? Então eu vou atualizar vocês agora, antes eu queria só reforçar também que quem ainda não segue a nossa página no Facebook, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, porque lá temos um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos, então participe gente, participe por você, participe pra que você conheça outras informações também ligadas a aposentados, faça amizade, interaja, tire dúvidas, então nós estamos esperando você por lá também. O Alô NSS está nas principais redes sociais, pronto pra levar a informação onde você estiver, então eu aguardo você por lá também, tudo bem? E a charada do dia que não podia faltar nessa sexta-feira maravilhosa, o que é o que é? Na sua casa tem duas janelas que se abre e fecha sem pôr as mãos nela. Essa charada é fácil, essa daqui eu acho que é uma das mais conhecidas, Será que você vai acertar? Pegou leve o José Cazuza, José Cazuza de Melo Neto, um beijo grande pra você meu querido, obrigada viu? Pela charada, o José Cazuza ele é inscrito aqui no canal Alô NSS, ele sabe a importância que a charada tem no canal, porque charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida, e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer, então participe por você, participe pela sua saúde mental, faça como o José Cazuza, deixe sua charada aí gente, porque a sua charada vai ajudar muita gente a exercitar a mente, então é um quadro de saúde, né? Então é muito importante vocês participarem e vocês nos ajudam muito quando vocês deixam charada, por isso que eu sempre peço pra vocês deixarem uma charada aí no canal, eu conto muito, muito com vocês, tudo bem? O recado foi dado, agora vamos trazer as informações, já já eu vou trazer a resposta que o nosso querido inscrito deixou pra gente, enquanto isso, bora lá para as informações! E quem precisa de empréstimo consignado, pode contar com o nosso canal, o Alô NSS possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita, é um serviço online, seguro, de graça, então quem precisar, nós estamos aí, tá? Hoje nossa equipe está atendendo normalmente, o horário de atendimento é das 9 às 18 horas, então quem precisar de empréstimo, cartão de crédito, gente, sempre falo do cartão, porque muita gente acha que vai ter desconto em folha, pode solicitar o cartão, guarde o cartão aí com você, porque o cartão, ele pode te ajudar numa emergência, ele vem com limite alto, você tem uma segurança, se precisa usar, você não tem condições de pagar, ele tem os juros mais baixos comparado a qualquer cartão de crédito do país, então o cartão de crédito consignado, ele vem como um aliado para o aposentado nos momentos de necessidades, e não se preocupa que não vai descontar nada da sua folha de pagamento, tá bom? Você não vai ter desconto, porque o cartão, se você não usa, não vem descontado nada, e esse é um erro muito comum que muita gente não entende, por que que muita gente não entende? Porque muita gente é enganado, na verdade, o desconto não é porque ela solicitou o cartão, o desconto é porque a pessoa fez um empréstimo do limite do cartão, o empréstimo é o que causa o desconto, ou, se você tem o cartão físico e você usa ele, você tem que quitar a fatura, você não quitou a fatura, o que acontece quando você não paga uma fatura de cartão? Ela acumula os juros, não é? O do cartão consignado também, só que a diferença é que o mínimo da fatura, geralmente um cartão comum, o mínimo da fatura você paga ali através de um boleto, esse daqui, o mínimo da fatura você paga na folha, com desconto em folha, porém, ele é o mínimo automático, ele só desconta se você não pagar o total da fatura, se você deixar a sua fatura em aberto, né? Então, você não quitou a fatura, tem algum valor lá, o banco vai e pega 5% do seu salário, então é limitado, vamos supor que o mínimo da fatura, o mínimo da fatura não, você gastou 500 reais, vai descontar só 70 reais, caso você ganhe um salário mínimo, por exemplo, por quê? Porque 5% do salário mínimo é 70 reais, então é limitado, tá bom? E quem precisa de dinheiro, o cartão, ele permite você fazer um empréstimo do limite dele, quem ganha um salário mínimo, por exemplo, vai ter acesso ao cartão, com limite aproximado de 2,300, desses 2,300, você consegue sacar aí, 1.600 reais, e se você saca esses 1.600, você paga apenas 84 parcelas de 49,40, então não tem assim, ah, o desconto é infinito, não gente, o desconto é infinito, igual o empréstimo, é 84 vezes, acabou, né? E isso do empréstimo do cartão, tá? Então, é importante vocês terem a consciência, porque muita gente deixa de ter um cartão bom, prefere usar um cartão de crédito, que os juros é caríssimo, que ela paga mais do que 100% da dívida, em menos de um ano, né? O cartão de crédito estava lá apontando que é quase 500% os juros ao ano, as pessoas estavam pagando, pegavam mil reais no começo do ano, no final do ano já estavam devendo 5 mil, quase 5 mil para o banco, olha que absurdo, o cartão agora consignado não, ele é só 2,46 ao mês os juros, então não tem como dobrar a dívida assim em um ano não, tá? Igual o cartão comum, então é importante vocês saberem como funciona, para que vocês possam solicitar em segurança, a gente consegue atender por aqui quem tem idade de até 73 anos, então se você tem acima de 73, a gente não consegue ajudar você, porque o banco não libera por aqui, tá bom? Então quem precisar chama, o link do WhatsApp está na descrição do vídeo, está no primeiro comentário, vai ser aí um prazer muito grande conseguir te ajudar nessa. E agora vamos falar do salário mínimo, gente, salário mínimo não é suficiente, parece que a única pessoa que não entende isso ainda é o governo, né? Porque os brasileiros precisam de um salário mínimo cinco vezes maior, e isso não é eu que estou falando, não é você que está falando, quem está falando isso é um estudo. Foi comprovado, um estudo divulgado por quem? Nada mais, nada menos, do que o Departamento Intersindical de Estatística, e estudos socioeconômicos que é o DISE, eles revelaram que o salário mínimo necessário para suprir as despesas básicas de uma família de quatro pessoas no Brasil deveria ser de R$ 6.912,00. Esse valor é cerca de cinco vezes maior que o salário mínimo atualmente definido pelo governo, que é de R$ 1.412,00. O cálculo do DISE, ele considera as necessidades básicas de uma família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, lazer e outros direitos previstos em lei. Essa estimativa é feita com base no preço da cesta básica em diversas regiões do país. De acordo com os dados do estudo, o valor da cesta básica varia consideravelmente, de uma cidade para outra. Em São Paulo, por exemplo, o custo total de uma compra básica no supermercado foi de R$ 822,00 e o valor mais alto apurado pelo DISE. Então a pessoa paga mais de R$ 800,00 em uma cesta básica. Quem ganha o salário mínimo? Que é R$ 1.412,00, gente. Vamos fazer uma conta básica aqui. Você ganha R$ 1.412,00. Você está comprando uma cesta básica. Cesta básica R$ 822,00. Vai sobrar R$ 590,00 para você. Então olha o custo. Desses R$ 590,00, você tem que pagar água, luz, telefone, internet, gás, você tem que se virar. Então o gás é quanto? R$ 110,00. Aí sobrou R$ 480,00. A luz é quanto? Ah, R$ 250,00. Sobrou R$ 230,00. Quanto que é a água? R$ 100,00. Sobrou R$ 130,00. O que mais? O seu remédio é R$ 150,00. Já não deu. Você está devendo R$ 20,00. Como você vai comprar o seu remédio? Mas não diz que o salário mínimo tem que ser suficiente para suprir as necessidades da vida? E não só a alimentação, moradia. Se você paga aluguel, então, aí não dá. Não tem como. Ou seja, você até tem como, mas você vai deixar de atender alguma necessidade básica. Você vai limitar. Às vezes vai ter menos refeição no dia em vez de ter almoço, janta, café. Já tira o café. Ou já tira a janta. Ou deixa só o almoço. Você começa a limitar. E isso afeta a sua vida. Afeta a sua saúde. Em média, os brasileiros tiveram que trabalhar quase 110 horas no mês passado para ganhar o suficiente para comprar uma cesta básica completa. Só que a gente sabe que a cesta básica não é o único item que a gente compra, não é mesmo? Certo? Você vai no mercado, às vezes no dia a dia, mistura. Você até faz uma compra no mês, mas mistura você raramente consegue comprar o mês inteiro. E está muito caro, né? Que é carne, proteína, não é verdade? Então, gente, a gente fala aqui que está bem difícil para o aposentado ele conseguir realmente se manter com o salário mínimo. O salário mínimo está uma vergonha. O salário mínimo está um absurdo quando a gente olha que é necessidade. Aracaju, a cesta básica mais barata, custou 582 reais. Então, o brasileiro, ele está trabalhando dobrado, gente, para ele poder comprar uma cesta básica. vão comentando aí para mim o que vocês acham do salário, qual é o valor do salário mínimo que vocês acham que deveria ser ideal para o brasileiro sobreviver, ter uma vida digna, dormir tranquilo, né? Colocar a cabeça aí em ordem. Quanto vocês acham que é? Eu vou dizer para vocês, segundo a QDIS, a pesquisa nacional de cesta básica de alimentos, o salário mínimo nominal necessário para uma família de quatro pessoas sobreviver com dignidade e atingir as áreas da vida, ou seja, ele conseguir suprir alimentação, saúde, segurança, lazer, vestuário, previdência, tudo isso, gente, é coisa básica, né? Moradia, ou seja, para ele conseguir suprir todas as áreas da vida, essas principais áreas com dignidade, no mês de maio, que foi o último mês fechado, o salário nominal nosso é 1.412, mas o salário mínimo necessário era 6.946,37 reais, ou seja, estamos falando que o salário mínimo necessário para uma família de quatro pessoas onde é só dois adultos e dois são crianças é quase 7 mil reais, 6.946, no mês retrasado que era abril deveria ser 6.912, no mês de março 6.832, no mês de fevereiro que estava bem alto também a inflação foi um pouquinho maior do que de maio, 6.996, variou bastante, né? 6.723, dezembro do ano passado quando o salário era 1.320, deveria ser o ideal 6.439, então a gente vê que o salário ele foi aumentando, né? No ano de 2021 era necessário um salário de 5.800, no ano de 2020 era necessário um salário de 5.300, no ano de 2019 era necessário um salário de 4.300, então olha só, de 2019 para 2020 por causa da pandemia aumentou mil reais a variação de um salário mínimo ideal, mil reais, a gente vê aí o quanto aumentou. 2018 era 3.900, 2017 3.500, 2016 era 3.800, 2016 tivemos uma inflação mais alta, 2015 era 3.500, 2014 era 2.900, 2013 era 2.700 também, então assim, antes manteve entre 2.500, 2.700, 2.900, de 2011 até 2013, 2010 era um pouquinho menor, 2.200, lá em 2009 era 1.900, o salário ideal, né, no ano de 2006 era 1.500, no ano de 2005, quando o salário era 300 reais, era 1.600, então você percebe? olha só, o salário mínimo é sempre, o salário ideal necessário é sempre 5 vezes mais do que o salário que o governo paga o salário nominal, tá muito defasado, 1.412, sendo que deveria ser esse ano, no mês de maio, 6.946, 7.000 reais deveria ser o salário ideal, então a gente percebe que essa análise de cesta básica ela traz uma necessidade de reajustar o salário, então quando a ministra Simone Tebet fala, né, que o salário mínimo tem que ser desindexado, gente, ela não percebeu ainda que o salário mínimo no Brasil está abaixo do necessário para qualquer pessoa sobreviver? Por que talvez o dela não, porque o dela ganha mais de 40 mil por mês, né? Então a gente precisa muito opinar sobre isso, falar sobre isso, por isso que eu quero saber de vocês, qual é a opinião de vocês sobre tudo isso, o salário mínimo foi criado em 1940 sobre o ideal de suprir necessidades básicas de uma família, é alimentação, é moradia, é saúde, é vestuário, é educação, é higiene, é transporte, é lazer, é previdência, porém, mais de 80 anos depois, a realidade vivida pelos brasileiros que recebe esse valor mensalmente é bem diferente, os atuais 1.412, eles não cobrem mais as principais despesas familiares, né? Então, muita gente, inclusive teve o jornal Gazeta, ele foi às ruas para ouvir trabalhadores e também especialistas sobre qual seria o valor ideal para um salário mínimo digno hoje, porque eu disse e trouxe a pesquisa dele, mas o que o povo acha? O povo acha que consegue sobreviver com dignidade com quanto, né? Teve até o professor de economia, Celso Bissoli, que ele falou que o salário mínimo atual não acompanha o reajuste de preço do mercado. Com isso, grande parte da população não consegue arcar com todas as despesas. Só de enumerar as diversas áreas que deveriam ser supridas pelo salário mínimo, a gente já percebe que nosso valor atual está bem abaixo do ideal, né? E conforme essa última atualização que eu disse disposta aí, né? O salário mínimo de 1.412 aqui, esse valor não é suficiente para cobrir gastos de uma família composta por dois adultos e duas crianças. E o salário mínimo é pouco para quem, como eu, minha esposa, tem dois filhos, é muito pouco para sobreviver bem e ter uma qualidade de vida, disse o Marcílio Rodrigues. Então, para cuidar dos filhos de 9 meses e de 10 anos, o Marcílio e a esposa Caroline Rodrigues, de 26 anos, eles abriram uma lanchonete para aumentar a renda e poder sustentar a família, mas ainda assim não sobra muito dinheiro para outras atividades essenciais, como o lazer. Ele fala, se não fosse o extra da lanchonete, quase não sobraria dinheiro para dentro de casa, porque o gasto com gás, comida, água e luz são um absurdo. Quem também sofre com esse problema é a atendente Marileuza da Silva, 44 anos, é mãe de um menino de 7 anos. Ela relata que o salário mínimo é insuficiente. Se recebesse um valor acima de 2 mil, chegando a 2,800, começaria a melhorar um pouquinho. Não seria suficiente, mas ajudaria mais um pouco. Segundo dados atualizados em setembro do ano passado também, pelo departamento intersindical, ele mostra que os brasileiros, a gente vê aí que essa pesquisa de cesta básica, essa diferença, ela varia conforme os produtos de maior consumo do assalariado, sendo que para as classes mais baixas, a maior parcela da remuneração é direcionada à alimentação, enquanto o combustível é um fator que afeta mais as classes elevadas. E a pesquisa do diesel é em 17 capitais. Então, a gente vê que o Brasil, 90% da população recebe menos de 3.500 reais por mês. 70% desses ganha até dois salários mínimos, que é 2.640. Ou seja, a maior parte da população no Brasil não se enquadra atualmente nas classes C e D. Na verdade, elas se enquadram, né? Elas se enquadram na classe C e D. Então, mais de 63 milhões de pessoas vivem com uma renda per capita de até 570 reais por mês. E, segundo o Bissoli, o economista, o percentual da população que fica à mercê do valor do salário mínimo é bem expressivo. Como a maioria não consegue suprir as necessidades básicas, depende do poder público subsidiar a compensação dessa renda com auxílios, como é o caso do Bolsa Família. Às vezes, as pessoas não entendem a importância do salário mínimo e das políticas públicas para tentar elevar esse salário. Não é o ideal porque o impacto nas contas públicas seria muito grande. Mas a gente precisa começar a cobrar uma melhoria porque, se não, gente, aonde vai parar as pessoas? Ah, já estão passando necessidade, passando fome, ficando ansiosas. O que vai acontecer, né? Precisamos trazer melhorias, cobrar melhorias e o governo tem o papel de ajudar a gente com isso. Concordam? Qual a sua opinião aí? Agora, eu vou trazer aqui para vocês sobre o imposto do pecado porque o imposto do pecado está sendo bem discutido aí pelo Congresso e acredito que ele pode ter uma resolução mais rápida do que a gente pensa. Eu vou falar um pouquinho a respeito desse imposto seletivo com base aí na reforma e segundo aqui o Rodrigo Aurair, esse imposto seletivo ele deve ser progressivo. É, gente? Após mais de quatro décadas em discussão no Brasil, a reforma tributária foi aprovada. Por isso que eu falo que o tempo é quem dará a resposta. O projeto de lei 40 anos, mais de 40 anos, depois de 40 anos que foi aprovado esse da reforma e ainda está sendo regulamentado até 2033 para valer de vez, né? Então, ele foi aprovado em dezembro do ano passado prometendo o quê? Simplificar o sistema tributário brasileiro e redistribuir de forma mais equitativa os encargos fiscais. No entanto, uma das novidades que tem causado controvérsia à introdução do imposto seletivo federal, popularmente conhecido como imposto do pecado, que foi proposto pelo governo federal e pelos estados e ele visa tributar produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, veículos poluentes, extração de minério de ferro, petróleo, gás natural, eles estão entre os itens sujeitos à taxação do imposto do pecado. Segundo o projeto de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, as alíquotas específicas para cada categoria de produtos serão definidas posteriormente por lei ordinária. Além disso, a lista de produtos sujeitos ao imposto será estabelecida por lei complementar. O imposto do pecado, ele segue uma tendência internacional já adotada em diversos países, como Estados Unidos, Hungria, França, Bélgica e sua implementação no Brasil só ocorrerá após a regulamentação da reforma tributária prevista para acontecer ainda esse ano, com expectativa de entrada em vigor em 2027. Uma característica do IS é a sua aplicação aos produtos nocivos. Então, a tributação sobre bebidas alcoólicas será composta por uma alíquota aí a mais. É uma alíquota específica, levando em conta o teor alcoólico, refletindo o potencial negativo do produto que aumenta com o consumo excessivo. O imposto será recolhido na primeira comercialização pelas fabricantes. Para os produtos do fumo, há proposta de ampliação do imposto seletivo para incluir charutos, cigarrilhas, cigarros artesanais com medidas adicionais para combater o mercado ilegal. O texto prevê a perda dos bens e a cobrança do imposto devido em casos de falta de documentação fiscal. O imposto seletivo também incidirá sobre a extração do minério de ferro, petróleo e gás natural com alíquotas limitadas a 1% e será cobrado na primeira comercialização mesmo para exportação. O gás natural utilizado como insumo industrial, gente, também, né, envolverá outras questões como a massa parte elétrica, serviços de telecomunicações, transporte público, eles terão imunidade ao imposto, mesmo eles utilizando aí o gás natural e outras coisas, né. E começou a ser discutida agora essa semana e o diretor do programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, que é o Rodrigo Arair, ele defendeu uma tributação proporcional entre o volume vezes o teor alcoólico da bebida. De acordo com o diretor, há uma preocupação em relação à alíquota sobre bebidas de diferentes valores e o imposto seletivo que incidirá aí sobre esses itens, né, com a Reforma Tributária, ele deve levar em consideração o princípio da progressividade. Isso é o que afirmou o Rodrigo Arair, diretor do programa de Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, na abertura do CB, debate bebidas alcoólicas. E o evento foi realizado pelo Correio Brasiliense, em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas e o Instituto Brasileiro de Cachaça, que é o IBRAC, e eles reuniram autoridades e especialistas para tratar da incidência do novo imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas no âmbito da Reforma Tributária. No caso específico das bebidas alcoólicas, a grande questão é como desenhar um sistema que inibe o consumo abusivo. Então, chegamos ao modelo híbrido, ele vai ter uma alíquota com os valores AD valor e uma alíquota AD valor, uma proporcional ao valor do produto e uma considerando o volume pelo teor alcoólico. O Arair defendeu a tributação proporcional entre o volume vezes o teor alcoólico da bebida justamente nessa lógica para ser proporcional. O grande objetivo não é você não beber, é coibir o consumo abusivo. O excesso do consumo faz mal. Então, é evitar o excesso. Quanto mais comprar, mais caro fica. Quanto mais álcool tiver, mais caro fica. Obviamente, vai ser relacionado a quantos ml de álcool você bebe. Então, de acordo com o diretor, há uma preocupação em relação à alíquota sobre diferentes valores. Um imposto de R$10 e uma cachaça de R$10 pode coibir as pessoas de baixa renda. Imagina, você pagava R$10 na cachaça, agora você paga R$20. Mas R$10 de imposto sobre o que compra uma cachaça de R$200 não estará coibindo o consumo excessivo. Porque a pessoa já tinha bebida de R$200, aí vai o uísque, R$200, um exemplo. Você vai comprar ali é R$210, não vai fazer tanta diferença para quem já pagava R$200. Então, ele fala que tem que trazer uma progressividade ainda mais proporcional com a bebida. então a ideia é que essa segunda parte do imposto seja proporcional ao valor, dando um complemento com uma espécie de progressividade, considerando o alto teor alcoólico e também o valor do produto. Comparando produtos da mesma categoria, como cachaça com cachaça, vai recolher mais porque quer coibir também o comportamento daquela pessoa de alta renda. Então, ele lembrou que atualmente a função seletiva do sistema tributário brasileiro é toda fragmentada. tem coisas que são no Piscofins, tem coisas que são no IPI e outras no ICMS. Ao substituir, você unifica o imposto seletivo para coibir comportamentos danosos à saúde e ao meio ambiente e você passa a ter um único instrumento que é o logo por excelência. Comenta aí o que vocês acham dessa reforma, o que vocês estão achando dessas discussões principalmente sobre esse imposto seletivo. Conta aí pra mim. Enquanto você comenta, eu vou trazer aqui a nossa charge do dia que é o nosso momento de reflexão e interação. Olha só, reforma, a charge traz aqui, né? Sobre essa criação do imposto do pecado, sobre o cigarro e o álcool. E aí, olha só aqui, o homem bebendo e olha só, aí aqui ao lado dele, né? Olha só quem tá aqui do lado dele, o vermelhinho. O vermelhinho fala, esses nossos encontros devem ficar mais caros. E aí a cara do homem aqui com cigarro, com bebida na mão, né? Então, até que ponto é ético e eficaz penalizar os comportamentos considerados socialmente prejudiciais. A intenção é apenas pra arrecadar mais impostos? Deixa seu ponto de vista nesse momento de descontração, mas que impacta diretamente o nosso bolso. Vai comentando aí. enquanto você comenta, eu vou trazer aqui sobre os pagamentos de junho. Você beneficiário que ganha até um salário mínimo, se preparem, hein? O INSS tá em folha maciça, gente, essa semana. A partir de segunda-feira o INSS vai liberar a folha e aí todo mundo vai conseguir enxergar na próxima semana o Olerite, né? O seu extrato de pagamento, o seu histórico de crédito referente ao mês 6, tudo bem? Esse extrato de pagamento ele é liberado aí pra vocês e vocês vão conseguir ver quanto vocês estão recebendo, se tá descontando alguma coisa ou não e os pagamentos de junho pra quem ganha um salário mínimo tá aqui as datas. Começa dia 24 de junho vai até o dia 5 de julho de acordo com o final do NIS. Já quem ganha benefício acima de um salário mínimo os pagamentos começam no dia 1º de julho e vai até o dia 5 de julho de acordo com o final do NIS. Então os pagamentos são liberados de acordo com o final do número do benefício de vocês e semana que vem assim que a folha virar eu trago aqui pra vocês pra vocês conferirem. Agora quem precisa de grana extra eu indico pra vocês o curso do Geladinho Gourmet. Eu vou deixar o link aqui dentro da descrição você tem 7 dias pra testar então você não precisa se preocupar em perder dinheiro o curso é apenas 60 reais e a gente lança um desafio pra você se dentro desses 7 primeiros dias você não conseguir tirar o dinheiro de nem pagar o curso você pode pedir aí o seu dinheiro de volta através do site aqui da Hotmart que é onde tem o curso na plataforma então é bem tranquilo tá? Então você vê né por que que lança esse desafio porque o curso ele sabe o que ele entrega é um curso que beneficiou milhares e milhares de brasileiros e esse curso aqui gente ele vem fazendo a diferença na vida de muita gente eu sempre trago a história da Zilda que é aposentada do canal que comprou foi uma das primeiras inscritas a comprar o curso quando a gente anunciou na época e ela fala até hoje né hoje ela consegue tirar mais de 20 mil por mês porque na oportunidade que ela teve quando ela ela comprou o módulo do delivery né e aumentou muitas vendas dela ela fechou muitas parcerias então ela conseguiu fechar parcerias com pessoas que vendem o geladinho na porta de evento sabe a pessoa ela leva em portas de shows portas de escola pra vender e vende muito e aí a pessoa não tem tempo de fazer porque a pessoa trabalha bastante né e aí compra dela então ela fabrica os geladinhos pra pessoa e a pessoa revende olha só a ideia que visionária hoje ela tem funcionário pra poder trabalhar com o geladinho gourmet quem diria então ela começou igual todo mundo começa gente ela começou trazendo aí o geladinho de uma forma que era colocar uma placa no portão da casa e vender e aí ela foi tendo ideia nossa molecada comprava muito ela falou da rua dela então ela falou ué por que eu não pago uma comissão pra molecada vender pra mim porque eles levam pra escola eles põem na caixinha de isopor eles vão vendendo e paga uma comissão pra eles molecada quer dinheiro né pra comprar pipa pra comprar isso pra comprar aquilo ia lá e vendia e ela começou a aumentar mais ainda a rentabilidade então ela só foi aumentando a renda dela então de um salário mínimo pra mais de 20 mil por mês é isso o que aconteceu com a Zilda e pode acontecer com vocês também a maioria dos aposentados que compra esse curso me passa e-mail que você peça o e-mail pra passar me contando aí como foi o resultado fatura mais de 2 mil por mês com isso daqui então parece que não é significativo gente mas é imagina 2 mil a mais no mês aí pra você te ajuda aposto que sim né então aproveita o link tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário agora gente eu vou ensinar vocês aqui uma coisa dinheiro esquecido notícia maravilhosa o sistema de valores a receber do Banco Central do Brasil foi atualizado mais uma vez agora nesse mês de junho e segundo eles lembra que era 7 bilhões agora aumentou para 8 bilhões o valor esquecido a gente fala esquecido mas não é esquecido é o dinheiro não conhecido né é mais fácil dizer você não sabe que tem direito você não sabe que tem esse dinheiro pode ser devolução de empréstimo devolução de taxas devolução de seguro pode ser uma série de coisas que aconteceu de devolução pra você só que aquela conta você não tem mais é uma conta já encerrada então como que você vai saber então você tem que consultar através do sistema valores a receber .bcb.gov.br é um sistema criado pelo Banco Central do Brasil em parceria com o Governo Federal mais de 40 milhões de pessoas agora tem esse dinheiro parado 40 milhões é muita gente estamos falando de um número maior do que o número de beneficiários da Previdência Social então gente na verdade beneficiários não mas de aposentados e pensionistas então mais de 40 milhões daria os aposentados e pensionistas tudo do Brasil e ainda mais gente então consultem consultar não paga resgatar o dinheiro não paga então consulta porque às vezes você tá aí precisando de dinheiro e tem lá valor aqui liberado pra você tá bom então eu espero que vocês consultem e depois me conta aí o que que deu inclusive dinheiro de pessoas falecidas tá porque às vezes alguém falecido aí da sua cidade tem direito e você não sabe é uma outra notícia maravilhosa também que aconteceu o Congresso começou a argumentar aí sobre o projeto de lei que propõe estabilidade de 5 meses para as mães após o parto e 6 meses para mães de crianças com deficiência ele tá estendendo a licença maternidade para quando o recém-nascido ele está com deficiência então o pai poderá faltar ao trabalho por 60 dias como licença paternidade ao invés de só 5 dias e a mãe ao invés de ficar só 4 meses fica 6 meses de licença maternidade então a comissão aprovou esse requerimento para audiência pública gente então foi maravilhoso e a gente espera aí que tudo isso venha se concluir o mais rápido possível tá a comissão também uma outra surpresa maravilhosa que deu na mídia e tudo também aprovou um outro requerimento que é um requerimento sobre o cancelamento unilateral dos planos de saúde de adesão coletiva com a notícia veio o desespero surge a necessidade de discutir o tema porque é muito desumano consideraria até uma discriminação contra pessoas com deficiência idosa em planos coletivos por adesão isso disse o senador Flávio Arnes autor do requerimento então eles estão aí não só trabalhando a estabilidade do auxílio doença das pessoas como funciona o que diz a lei quais os direitos do colaborador mas também estão falando a respeito aqui do plano de saúde deles que a empresa não pode decidir cortar do nada então tem aí uma proteção vindo para vocês e agora o charado de o que é o que é na sua casa tem duas janelas que se abre e fecha sem ninguém pôr as mãos é os olhos um beijo para você José Cazuza obrigado aí pelo carinho pela audiência esse foi o boletim dessa manhã de sexta-feira teve notícia boa teve surpresa maravilhosa teve notícia importante também e nós do Alô NSS estamos sempre aqui trazendo para vocês as principais as mais importantes notícias espero que vocês tenham curtido apreciado aí o nosso boletim à tarde se Deus permitir eu volto com mais um boletim informativo aí para vocês então fiquem ligados no canal e quem precisar do empréstimo consignado você já sabe que pode contar com a gente então chama a nossa equipe que a gente vai te ajudar combinado um beijo grande para vocês fiquem todos com Deus e até mais tarde que a gente vai te ajudar a gente vai te ajudar a gente vai te ajudar